Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje assistindo a grande final do CBFUT Indy Felipe contra Bruninho Biel, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscreva aqui no nosso canal Se inscreva também no canal da Liga Brasileira de Futebolano que tá sendo transmitido no CBFUT E deixa o like que eu sei que esse vídeo vai bombar e bora pro jogo Acabe a mim, Maurício Carvalho e os jogadores levarem a emoção até vocês Ao som do apento, tá valendo Primeiro ataque já é do Lampião, já acerta a primeira pedrada na vidraça Abrindo 1 a 0, Biel e Bruninho Foi lá em cima, né? Veja aí de novo no replay Como ele sobe convicto e com muita potência Pra derrubar a Mikasa E acertar o alvo, abrir 1 a 0 Saque sem peso lá em cima do Iceman Aí o índio, Iceman, balança a geleira, pingo de gelo Caiu Torcida toda pra índio Felipe Tá bom? Caso não saiba Tudo igual a 1, começa a tensa Se mar de gente Pouco rally, muita efetividade Vai ser assim ponto a ponto Pelo menos que tudo indica, né? Que vai ser assim a decisão Saque lá em cima do Biel Bruninho, levanta Biel, vai lá em cima Tenta o lobby, chega bem na marcação E na cobertura defensiva ali, o Iceman Ele vem agora, puxa que ataque Adivinha quem apareceu? Correu, hein? A fitinha do Bonfim, cara Fazendo o valenafé a baiana nessa grande decisão É ponto de Indy Felipe Olê, 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 olê Pra trazer a galera mais ainda pro seu lado 2x1 E destaque pra levantada ali, né? Do índio, veio lá de trás, de peito, né? Absurda a força dele É, meu parceiro Muita força física, assim como também tem o Biel Porrada defesaça ali do Iceman Índio levanta, lá vem Iceman Não vai no balanço da chileira não, cara Não vai no balanço da chileira Que vai rolar uma valante pro seu lado Que ponto do Iceman, 3x1 Vai empilhando uma vantagem curta ainda, porém Favorável o Indy Felipe Outro saque lá no Biel Bruninho, levanta Biel vem na bola Porrada de meio fundo Essa não vai voltar Essa não vai voltar 2x3 É o marcador É só o início da grande decisão A galera vai chegando Vai deixando sua mensagem Pra quem é a sua torcida Índio Felipe Biel ou Bruninho Goiano E o Goiano já tá ali, ó Preparado pra ir pro saque Sem peso nenhum lá pra cima do Iceman Aí o Indy, boa levantada Iceman, vem na bola Porrada na paralela Essa não vai voltar também não, viu, cara? Bateu, deslizou E foi embora 4x2 de Felipe O DJ voltou, viu? Voltou O DJ voltou Primeira virada de quadra Tá na frente A dupla baiana A dupla da casa A torcida tá apreensiva, né? Mesmo com o 4x2 no marcador Não consegue ter aquela empolgação Que teve E que talvez fez A diferença, né? Dá pra ver que ele tá correndo mais Segurando mais, parece Segurando mais, parece Foi lá em cima Só aumentou Só subiu mais ainda A temperatura do lado Da arquibancada do camarote Da Aravip Olha aí o Tubarão Valdão bem aplicado Pelo Miel Aquela olhada sinistra ali Pra galera, viu? 3x5 3x5 O Tubarão não tá com essa tranquilidade toda Ih, rapaz Levantaram pro homem Lá vem ele É envenenado ali o índio Volando o zer O cerco Volou bem ali, né? A Arapuca montada Pelo Miel Que tentava o bloqueio Mas não conseguiu parar o índio 6x4 É o placar do jogo O saque fica por conta do Iceman Ele vem na bomba gelada Lá pra cima do Bruninho Aí o Biel levanta Essa bola vai passar Não vai não, cara O Bruninho deu uma chicotada nela Só um tiquezinho O Bruninho foi lá em cima Conferiu bem demais O quinto ponto no placar Reveja aí, você de casa Saque sem peso de novo Lá em cima do índio Felipe levanta Vai tentar de novo o bloqueio Ele puxa o arco Solta a flecha Se ficar sacando no índio Vai ser complicado Sacar no Felipe também vai Então Vai ter que ter uma estratégia Muito apurada Na parte defensiva A dupla de verde Bruninho de Goiânia E o nosso querido Biel O Tui de Felipe Vão administrando bem Essa vantagem de dois pontos Momentânea 7x5 Saque sem peso lá em cima Do nosso Biel Excelente defesa ali do índio Vem ele de novo Puxa o arco E a flecha explode Na verde A levantada foi boa Foi alta Mas foi boa Não passa a tentativa de Shaq Ataque Ali do índio Saque é nele Felipe levanta Vem o índio De novo De novo Ele pula o muro Acerta o alvo Chega o oitavo ponto Não tá dando certo Chega o oitavo ponto Mantém dois de vantagem 8x6 É o placar do jogo O saque do Iceman lá pra cima Do Biel Já deu aquela mapeada Vem o Lampião Pô Reda nele Eles não querem saber De Lero Lero É meu parceiro É pouco Tem bobo na final não Tá Pouco rali E muita efetividade 7x8 7x8 É o placar do jogo A bola vem de novo Lá em cima do Iceman Ih rapaz Deu uma deslizada Na recepção Vai voltar de graça Lá no peito do Biel Bruninho Levanta A bola tá espetada É ponto de Biel Batar Tô falando que o O semblante da rapaziada Não tá lá Essas coca-cola Toda não Viu O índio Felipe Queria um toque na rede Não tive essa percepção Aí na tentativa De ataque do Biel Bola boa Seguindo a recomendação Da arbitragem Ponto 8x8 Aí o Iceman Índio Faz a levantada Liga a goteira Bruninho Tenta chamar a bola de volta Não consegue dar sequência Na parada Não consegue dar sequência Na parada É ponto de Índio Felipe 9x8 9x8 É o placar do jogo Vai saindo na frente Nessa primeira metade Da partida Índio e Felipe Nada definido ainda Nada definido ainda Bomba lá pra cima Do Bruninho Biel levanta Vem o Bruninho Shark ataque Ponto de Bruninho Biel Ana Dourado É o primeiro sete Tá aí São o melhor de três Ainda estamos No primeiro sete 9x9 Viu 9x9 Tudo igual 9x9 O placar do jogo Final Bem Dramática A levantada É boa Iceman Balança Mais uma vez A geleira Acerta o alvo Índio Tenta incindiar A galera Rapaz Já não tá Pensa Cara Tá Tá todo mundo Queto Diferente Quanto a Brisa E Sandro Travados Ali na expectativa Caldeirão De uma vitória Da dupla baiana Lembrando que É melhor de três Sets Esse é só o primeiro Vem o saque Na paralela Do Bruninho Biel levanta Bruninho Tenta o pescoço De ganso A bola volta Índio levanta Lá vem o Iceman Tubarão gelado E congelante Pro outro lado Da quadra Décimo primeiro ponto Voltam a ter dois De vantagem Índio e Felipe Então Maurício Carvalho E nesse momento O Felipe veio aqui No fundo E pediu apoio Da torcida Agora a torcida Reacendendo De novo É acordaram a galera Vem o 11 e 9 Vem aí o Iceman Saque no Bruninho Biel levanta Bruninho Vai lá em cima Tenta de peito A bola não cai Índio chama ela De volta Lá vem o Iceman Estica no fundo Quadra Forte demais A bola vai pra fora Tentou acelerada No fundo do quadro Ali o índio Não pegou legal Jogou a bola fora É ponto de Bruninho Biel Então é 10-11 10-11 É o placar do jogo 10-11 É o placar É isso? Tá certo? 10-11 E Biel no serviço CBFUT Vambora Nossa Ih, sentiu Ponto Ponto do índio De segunda, né? Surpreendendo de Shark Mostrando aí o vigor físico Que se encontra Numa final E energia suficiente Pra dar vários Shark Ainda Que qualidade É, rapaz O cara saltou lá Da lenda dos 3 metros Viu? Índio mais ali 12-10 Conceda timidamente E vai tentando soltar Um grito de Indiolipe Aí é levantada Bruninho Tá longe da rede Balança o chucado Chega bem ali o índio Iceman Acelera de segunda Explosão Tchacabum Bomba Pro lado de lá Toma esse cacau Fervendo Aí na perna Bruninho Toma Que é de graça Saíram do jogo ali O Bruninho E o Biel Foi lá em cima Não quis saber De Lero Lero Décimo terceiro Ponto Indi Felipe Não é isso? Ei Marução Exato Vitor 13-10 Espera aí Que eu vou conferir Que minha vista Tá Coberto 11-13 É isso 11-13 É o placar Não é 11-13 11-13 É o placar Do jogo Vai pro serviço Lá o Biel Primeiro 7-7 Apenas Jogo segue Bem dramático Bem estudado Ali pelas duas equipes E a mesa informa Que o saque É do Bruninho Saca é do Bruninho Então vai ter que trocar Porque o Biel Tá lá posicionado Além de Felipe É isso mesmo É o Bruninho Confirma aí Elson Garcia O Biel Não concorda Boa e velha Discussão Então tá Confusão ali Mas a arbitrage Chamou a resposta Falou que é o Bruninho Ele faz o saque Lá em cima do Iceman Índio levanta A bola tá mais pra lá Do que pra cá Explosão Na tentativa de bloqueio Do Biel Ela vai pra fora 14 14 Índio Felipe 11 Biel E o Bruninho Segue uma tensão danada Segue uma tensão danada Ela vem levantada Olha o Bruninho Tentou aquela Catuca de leve Vê lá pra Mikasa cair Ela não cai Parou o peito Boa defesa A bola tá baixa Ele estica Vai lá no 12º andar O Índio Ele sobe Por zarabatando Envenenada Meu parceiro Méritos para a levantada Do Felipe Lá em cima Lá em cima Lá em cima falou Receba Pivete 15º ponto Vitor Na uva 15 a 11º 15 a 11º E pedido de tempo Ele foi pro Shark E eu vi aqui Que ele até errou um pouquinho Pegou meio de raspão na bola Ainda assim Com o Quatro Quatro Ó Tia galera Ó É Vamos ver o que apronta aí O Bruninho Para mais Cara Subiu De novo a bola Vamos ver o que apronta aí O Bruninho O Goiano Balança O Chocalho Derruba Pingo de meio Sempre cai Né Pingo de meio Sempre cai É como Manda cartilha Hein Vitor Exato Né 12º ponto 12 e 15 Vem bola lá Pra cima do Iceman A levantada do Índio Iceman Tenta o lobby Bruninho Puxou Na punta do pé Olha a levantada Ele vem no ganso Chega lá o Iceman Ih meu parceiro Foi do lado Olhou pro outro Vendo o Tubarão Virou a cabeça Não te amo Tubarão Feroz Tubarão Baiano gelado Cara Sem chances Nenhuma De defesa Maurício Carvalho Me contou Que só você viu É um belo ponto Mas eu ia destacar É O torneio E a final Que vem fazendo O Bruninho Cara Uma ótima defesa Depois buscou O fundo ali Mas o Felipe Estava atento Atento até demais Tá ligadaço A dupla da Bahia 16 a 12 Não quer deixar Escapar pelos dedos A chance de ganhar Um título em casa Bruninho Tentou de ombro A bola fica na rede Não passa É Maurício Carvalho É Maurício Carvalho A fitinha do Bonfim Tá jogando Bem demais Pra galera da casa Perdeu o ataque 7 points 7 points Viu 7 points Pode abrir Um a zero Na decisão Felipe Índio A galera Vem na palminha Bola balão Lá pra cima Do Bruninho Aí o Bial levanta Bruninho Acertou Alvo Quebra o primeiro Você fez 13 a 17 13 a 17 Você vai vendendo Aí no replay A quebrada De pescoço Serteiro e fatal Ali do Bruninho Quem recebe Tem match Ponte Pode abrir Um a zero Na decisão A galera Tenta mortivar Ali através da palma Vem bomba Lá pra cima Do Iceman Índio Levanta Iceman Toma garoto Toma Solta O pitbull Enraivando Aí vagabundo Que os homens Estão na pista Viu cara Sai da frente Malandro Sai da frente Que o trio elétrico Da tribo gelada Vai passar por cima Abriu a zero Vem de Filipe Vamos para o Selo Setson Futebol É Sai Selo Sete Não Futebol Ficou nem Parece Filipe Acabou Vai ficar Ficou lá Não Selo Desse Cara Vamos acompanhar E nos assistindo O ex-Santos O índiozinho Bright Ele que é um amante Do futebol É um fenômeno Tá acompanhando lá Fechamento O nosso Começou com o Maurício Sai daí Sai daí É avalante Do homem gelado Liga na goteira Veja lá Veja lá Sabe o que aconteceu Maurício Deixou Deixou a galera Do lado De lá Da quadra De perna Bamba Malandro De perna Bamba Estão gostando Demais do jogo Estão muito Comfortáveis Negócio Ficou complicado Agora tirar Esse segundo Do set O título Da dupla Baiana É Malandragem Vem aí o Iceman Pra bola Já tem um a zero Indy Felipe Vai pro saque Pancada Pra fora Não é de hoje Que o Felipe Tá se forçando Esse saque Aí na paralela Viu Ele não tá acertando Não tá tendo sucesso Não Viu cara Não tá tendo sucesso Não Malandragem A bola voa De novo lá Em cima do homem gelado O índio levanta E o Iceman Pimba Pra baixo Sertiripatão Vem demais Agora O Iceman Achando a paralela Escancarada E acertando O segundo ponto O saque agora do índio Ele vai ali Concentrado pra bola Aí no balão Biel chama a responsa Bruninho Levanta Lá vem o Biel Pancada Boa defesa ali do índio A levantada é boa Ele puxa o arco Solta a flecha Bate no escudo Volta pro seu lado Bielzão Carregou agora Carregou completamente Tudo igual Dois a dois É minha rapaziada Tem um paredão lá fora Esperando o segundo A Lara Aí o Biel Vai buscar a virada Tenta esticar essa bola Lá em cima e se taca Não vai voltar Não vai voltar O que volta é a liderança Pra mim É Bruninho 3x2 é o jogo O Biel que tava anteriormente Incomodado com a coxa Sentindo um pouquinho Agora tá indo lá em cima Passou Tranquilo Acho que tá recuperado Será que teremos então O terceiro sete É meu parceiro Tudo pode acontecer Lucas Ferreira Junto com a gente Rafael Azevedo Também ligados Bom demais É bom demais Ter toda a sua audiência É bom demais Ter o seu carinho Mais de sete mil Aparelhos conectados Simultaneamente Já batemos até 10 mil O recorde aqui na Casa TV Dentro da nossa Modalidade do futebol Olha aí o Bruninho Gostando do jogo Tem toque na rede Ali do índio Olha o Bruninho E o Biel Gostando do jogo 4x2 É o placar do jogo Biel e Bruninho Na frente Minha gente Ô meu amigo Maurício Carvalho Tá na escuta Meu parceiro Tô sim Vitão Eu não quero botar água No chope de ninguém Muito menos Glorá Viu Mas lá em Lauro de Freitas O Indy e Felipe Ganharam o primeiro set Com uma facilidade Enorme E a história A galera de casa Já sabe né Deu longo E Michel de virada Galando o pagode Viu cara Pois é Eu sou Botafogo Superticioso Portanto Posso nem comentar isso Maurício Você não é superticioso Você não dá sopa Pro azar É diferente Viu Sabe que balão Lá pra cima do Bruninho A levantada Boa defesa Ali do índio Iceman Passa de graça Por trás da antena Não vale Quinto ponto De Biel e Bruninho Outro Dinho de Felipe 4-5 4-5 Ponto de Bruninho Biel Ponto de Bruninho Biel Queria um toque Não pegou na rede Ali o índio Felipe Nada né Por incrível Nada 6-4 É a vez do Biel E pro serviço Ele que vem pra bola Lá pra cima do Iceman Índio Levanta Vem Felipe Tubarão voador Toca na rede Aí o Iceman 7-4 Olha só E a distância Subir pra 3-7-4 Eu falei que o Biel E o Bruninho Não iam dar o mole Nesse segundo set É Foi assim Antes Gustavo Henrique Um abraço Pra rapaziada Da Arena Tem um aplicativo Bem Tem um íconezinho No meio Eu não tô conseguindo Ler o nome da Arena Olha essa bola Batendo Voltando Salva pela finta Vem Bruninho Tenta a chicada Índio Iceman Traz de volta Índio flutua Tenta a diagonal Não consegue Biel Abiel Abiel O lampião Do futebol E não pertão Ele marca Covardia Covardia 100% O garoto de Fortaleza Tá voando Jogando o fio Alô, Fortal Alô, Fortal Quero levar sim Pro terceiro set Se depender dele Vai engolir também O terceiro Né Ele que fisicamente E for Desafio chegando Semana que vem E na outra Seremos Fabrição Vamos na torcida Ele que é um grande fã Do futebol E joga Não sei se joga bem De ter oportunidade Quem sabe em São Paulo Agora Fala Fabrição Fala Maurício Carvalho Eu não sei se a galera Tá ligada no placar Mas tô animados Mas deram mais ditada ali agora Aí o saque lá em cima Do Iceman Índio Faz a levantada Iceman Bomba gelada De meio fundo Vai valer o pedido de tempo Quinto ponto de Índio Filipe contra Oito de Biel E Bruninho Futebol e Tigrinho Alô Flávio Rocha Tamo junto Ordinário Jorge Henrique também Aqui pedindo um abraço Pra galera de Salvador Na Bahia Arena Extreme Tamo junto Viu Cinco Quem saca Oito Quem recebe Saque tático Lá pra cima do Binhão Bruninho A galera levando no gogó Levando no gogó Olha a galera cantando Rapaz Como dizia o meu querido Fausto Silva Capela Viu A galera levando no gogó Malandro No gogó Alô Bahia Biel de novo Bruninho levanta Biel vem na bola Liga a goteira Pinga pra trás É ponto de Biel Simplesmente sensacional Que vem jogando Que vem jogando o Biel Agora Grelo Ao fundo O jogo bem jogado Aquela beliscada Assanhada na fita Índio puxa o arco Não passa de novo Tubarão do Índio Quatro pontos da frente Biel e Bruninho tem dez Índio e Felipe tem meia dúzia É parceiro É nona madeira Viu garoto É nona madeira Olha a levantada Boa Iceman Chama bem a diagonal Não acerta a defensiva ali O Bruninho O Biel Galera de Caculé Também o Marcílio Neves O Beto Souza Tá maluco Né Beto Souza Só pedrada na vidraça Malandro E de Felipe Ainda sonham Com a recuperação Na partida Biel e Bruninho Querem fechar o segundo set E forçar o tie break Aí o Biel Chama na caixa Bruninho Boa levantada Vem o Biel Pingou de novo Chega bem agora ali O Índio Ele vai pra bola Quase a arabatana Frio e calculista Balanço Tabuleiro Derruba o Aracajé O Acarajé Animal Falou errado Aracajé 8 ou 10 8 ou 10 Índio e Felipe 8 ou 10 É o placar do jogo Bomba de novo Explosivo em cima Do Biel A levantada é boa Ele vem pra bola Pancada Defesa Saindo do índio Felipe levanta Ele puxa o arco Ele solta a flecha Pegaram o jogo Pegaram o jogo Agora sim No alvo Serdeiro e fatal 9 e 10 2 e 20 Viu Lechamps Mano Abraço aqui pra Raquel Patrício Daniel que tá pedindo Volta a subir a bola Com o saque lá em cima do Biel A levantada é boa Biel Tenta esticar Daí Simen Vai lá em cima Faz a defesa A bola ficou baixa Vai voltar de graça No peito do Biel Bruninho levanta Índio vai tentar o bloqueio Tem toque na rede Do Índio É ponto De Bruninho e Biel Toque na rede Aqui em cima do lance Ele É o Silgarcia 11 a 9 11 a 9 Bruninho Não, não Biel que vai pro saque É, Biel que vai pro saque Bruninho tá levando a bola pra ele Sabe da importância, né? Que é decisivo Esse set pra eles É, rapaz Tá pensando o que, hein? 11 a 9 Vem bola de novo Vamos ver Esse mariquim Sempre a doa E o índio faz a levantada Homem gelado Batista Capingo paraguaio E a torcida cantando, mano Que show, velho Que show Ó Rapaz, eu tô impressionado Também, também Também Eu te amo, Bahia Eu te amo Eles não param de cantar Eles não param de cantar 12 e 10 Quem vai administrando bem Agora a vantagem que tem É Biel e Bruninho Arena Shark Cup Em Limeira, São Paulo Alô, Gabriel Lomes Aí o saque sem peso Lá pra cima do Iceman 12 e 10 É o placar do jogo Vem o homem gelado Não passa Toma o bloco O Lampião botou a tropa, cara Na frente da tribo gelada Vai invadir de barracão, viu, garoto Vai invadir com a tropa, viu, cara Sai da frente Que é o bonde do Lampião Tá ligado Ó o Biel A bola vai lá pra cima do Iceman Índio levanta Iceman Empurrada pra cima do Bianca A bola não vai voltar 11 e 13 Índio levanta a galera Felipe também quer o apoio da torcida Maurício Carvalho Ô Vitor, olha Eu sou mineiro Tá, gosto Eu sou eclético Gosto de vários 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 tipos de música Essa música eu nunca escutei E tá geral cantando absurdamente Eu também Também E assim, não tá cantando só o refrão não, irmão Tá desde o começo da levada E parece sempre a mesma música Mas muda, tá É outra música Aí o Bruninho Levanta Biel Pinga Boa chegada do Iceman Índio traz de volta Essa bola de segunda Encara Paredes do Lampião É o homem Ganado Pula Mureta E acerta o alvo É ponto de Indy Felipe Veja a vibração Solta a energia Aí o Iceman 12-13 Cai pra um De novo a diferença Vai ser no detalhe Esse segundo set Se der Indy Felipe Acaba a partida É campeão Se der Bruninho E Biel A gente força O tie-break Concentra Conversa Ali O Índio E o Índio Felipe Atirar ali A fita de cima do monte Né Ah Miguel Agora voltou o Caldeirão Viu Agora voltou o Caldeirão Acabou o romantismo Viu Maurício Carvalho Agora Carnaval de novo 12-13 Biel Bruninho Levanta Biel vem na bola Pô Obrigada Ter empatado Biel Chava na torcida O último que fez isso Saiu machucado Viu Capitão É Eu não entendi Ali Um garoto de Fortaleza Pediu ali pra galera Fazer barulho Não ia fazer pro ponto dele Né Victor De jeito algum Né 14-12 Ele quer calar o Caldeirão Do lado desse fera Braba aí Do velho novo É o Bruninho de Goiânia Faz o saque lá em cima Do Felipe Novo velho Índio levanta Lá vem a Eastman Pinga Chega Marcação E nada pode fazer Nada pode fazer Aí o Biel 13-14 13-14 13-14 A galera tá pedindo a música Vamos ver se o Didi atende Eles querem incendiar o jogo 13-14 A torcida incendiando Chegando no placar agora O Índio Felipe O que que houve aí Maurício Carvalho Que o Elcio tá conversando Ali com o Índio E com o Felipe Ah é somente Sobre a ordem De saque Tá Ah melhor É o Índio Né O saque Vai ser do Índio 13-14 13-14 É o placar do jogo É destacou o Elcio aqui Se tiver errada a ordem É só ajustar E voltar pro jogo É isso Aí o Índio faz o saque tático Lá em cima do Biel Deu uma quebrada no passo Bruninho Tenta ajeitar Biel tenta E consegue O chargata aqui Pra chegar ao 15º ponto Caiu sentindo aí o Biel Já tá de pé Já tá de pé Ô Beto Também não sei Cara Eu conheci essa música Aqui Viu Joga no Google aí Ai, 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 ai Ai, ai, ai Acho que esse é o nome da música 13-13 Saque é do Biel Bilisco Ali a fita do Biel Mas a bola tá viva Lá vem o arqueiro Puxa o arco Solta a flecha Incendeia o Calderão Essa música Ai, 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 ai Ai, ai, ai É carnaval na Bahia 14-15 Reta final de 2º 7 Lembrando que o Felipe e o Índio Precisam da virada Pra faturar o campeonato A torcida vem fazendo o seu papel Bruninho de Goiânia E Biel parecem estar com um tapão de ouvidos Não se abalam com barulho Saque em cima do Lampião Bruninho Velho Novo levanta Biel pinga Índio chega Felipe levanta Vem o Índio Boteira neles E fogo no parquinho Empatou Empatou Pra levantar a galera E deixar tudo igual Segura, meu parceiro A tribo gelada Bota o trio elétrico na pista Empata o jogo Tudo igual nesse momento 15x15 A arena vem abaixo Já viu que foi importante esse apoio E agora a música aqui não vai sair da cabeça tão cedo Ai, 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 ai É isso, Vitor Aliás, quem souber o nome dessa música Comentei nos comentários Eu vou contar com vocês, hein É, meu parceiro Vai ser barril dobrado segurar esse povo Viu? 15x15 é o placar do jogo O saque tá nos pés do Iceman Ele vem pra bola Saque balão lá pra cima do Biel Bruninho capricha na levantada Toma que é de graça Assanhado Biel é o nome dele Tá jogando um campeonato memorável Memorável o campeonato Que vem apresentando aí o Biel Galera de Ribeirão do Sul São Paulo Arena Cascudo ligada com a gente Vai deixando o seu like Vai deixando o seu like Participe comigo Vai pro serviço lá o Bruninho Saque sem peso lá pra cima do Iceman Índio levanta Vem o Iceman Bomba gelada 16x16 16x16 Quem comprou o abadá vai pra festa Quem não comprou vem de pipoca, malandro Quem comprou o abadá vem na festa Quem não comprou vai de pipoca, Maurício Carvalho Pois é, fui dar um alerta ali à torcida Pra galera segurar Não quebrar o protocolo de invasão ali Acho que vai ser bem complicado e difícil, hein, Vitor? Quero ver segurar todo mundo Segura Que jeito Aí o Bruninho Boa levantada Biel Vai lá em cima Porrada A bola belisca A fita do senhor do Bonfim, cara Ela tá viva e vai voltar de graça Lá no peito do índio Iceman levanta Ele vem pra puxar o orco Tira da marcação Virou, velho Que recuperação É match point para a índio Felipe Maurício Carvalho Areia Tá pulsando, cara Tá sim Ao som de pitbull Enraivado A arena vem abaixo, Vitor A um ponto agora A uma defesa, né? Não sei se vai pro bloqueio de Shark Mas se por acaso for e der certo É a dupla campeã, né? Título Em casa É diferente A energia aqui tá surreal Vem aí o índio Pra quem sabe fazer história Dentro do cenário Ganhando em casa A dupla que já tem dois títulos De circuito brasileiro de futebol No ano de 2024 Bola lá pra cima do Biel A levantada é boa Vai subir a parede Não para O ataque do Nosso querido Biel Que a torcida conta O Lampião encarou a parede Chamada índio Empatou o jogo 17 a 17 Tinha que ser dramático, né? Pra ter um gostinho especial Essa final Não podia ser diferente Os deuses do esporte Jamais iam permitir Uma final com facilidade O Biel que vem pro saque Vamos ver o que ele apronta aí Na hora do balão ali pra cima Ih, rapaz Complicou a parada O Iceman balança a geleira Estica no fundo o quadra Vai pintar o contra-golpe Biel balança na fita Viraram Essa não é do Bonfim, viu, Maurício Carvalho Segura o Biel, parceiro Essa não é do Bonfim Facilitou Segura o Biel Pro Biel, pro Bruninho Pois é A rede que muitas vezes Deu ali o ponto Agora tirou, né? Vai entender Tá querendo o terceiro sete, eu acho Dezoito a dezessete Se pintar é tie-break Saque balão lá pra cima Do Iceman Índio Levanta Iceman Empurrada na paralela Vamos ver se o Biel Busca essa bola Ficou Nossa, não volta Não volta Tudo igual É, meu parceiro Olha a estrutura Olha a estrutura Balança na festa Aqui na Bahia O que esses meninos Estão fazendo no cenário nacional É um negócio de maluco, viu Eu não vejo torcida Que chegue perto Do que o Baiano faz Perante Indy Felipe Ou qualquer outro jogador Daqui da região Não tem Não tem lugar Que chegue perto, viu Você de outro estado Me perdoe Me desculpe Mas Eu trabalho com a verdade, né, irmão Não tem como Não deixar isso claro Vem bola lá pra cima do Bruninho Dezoito a dezoito O Biel levanta Passou por fora da antena Passou por fora da antena Senhoras e senhores Match point para Indy e Felipe de novo Dezenove e dezoito Dezenove e dezoito O grito de campeão Dentro de casa Tá entalado Quem sabe é hoje, Bahia Quem sabe é hoje Sorriso no rosto do Iceman Bola balão lá pra cima do Biel Bruninho levanta Biel balança Chega bem o Ice Índio tenta Tracer de volta A bola não passa Bateu no led Bonto de Bruninho e Biel Tudo igual de novo Dezenove a Que loucura Vamos fazer o seguinte Vamos pro terceiro logo E começa Que a gente sabe que acaba em 15 Vá pro Sark é vagabundo! Ai, 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 ai é o que falou o adversário, viu Maurício Carvalho? Porque a porrada foi certeira, cara! E mais uma vez, a bola que pode decidir o CB Foot, 11ª edição, nos pés do índio. Mais um mat point para a dupla baiana. Mais um mat point para a índio Felipe. Respira fundo ali o flecheiro baiano. Ele desce a pancada lá pra cima do Biel. E explodiu. A primeira bola está longe da rende. Ele tenta o balanço. O índio busca essa bola. Iceman levanta. Ele vem pra flecha. Acabou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E é o índio Felipe! A história não se repete na Bahia, cara! O raio jamais vai cair no mesmo lugar! Índio e Felipe! Histórico jogando em casa! Surreal a energia baiana! O axé dessa dupla contagia, cara! E eles voltam pro lugar mais alto do pódio. Papatítulos no CB Foot tem, sim, senhor! A tribo gelada! Bota o trigo elétrico na rua e fatura o tricampeonato do Circuito Brasileiro de Futebol. Maurício Carvalho essa dupla, parceiro. é mágico e barril dobrado! É Pitbull e raivado sim, cara! É isso, meus amigos! Que final! Segundo set foi, digo, mas é final, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto, hein? FTV Live, o seu futebolê ao vivo.